Deu tranquilo, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Eles... É difícil pensar sobre o que falar quando eu tô com o mac na mão Eu sei que tudo deve ser o rimar, vai ser do fundo do coração Coisas me motivam a rimar e essas coisas não são uma isonização São todas as pessoas que se entendem que são luz na escuridão Sou luz na escuridão E você também é toda vez que você faz sua improvisação Eu estou a um champanhe O menino que queria ser meu contra Maria Satisfação é minha mãe Eu sou o cara, eu sou o meu filho Você sabe, mano, eu sou o MC Desse jeito pode rimar satisfação e máximo respeito Nasci bom respeito nessa improvisação Eu sempre fiz a vida, sempre feito meu coração Eu sempre fiz tudo que você falou hoje em dia Você trombou a Maria, nós dois somos uma profecia E faz parte de um plano maior, eu sei Por isso mesmo agradeço que eu me entornei Só que viemos da fé, ninja, eu falei Que nós dois nascemos pra ser rainha e rei Por isso mesmo agradeço E é isso aí, satisfação com você aliás Ave Maria E aí, família Só foi o primeiro round certo Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou da silança do Barreto Indiferentemente Muito barulho pra quem gostou da silança Maria Maria 1 a 0 e tudo que vai Volta! E o Ali tá no beat É o homem É o bravo do beat Ave Maria Que round foi esse, família? O Alizito Ave Maria Cê vai se mudar o movimento, tá? Às vezes me sinto fraga e insuficiente Por dentro me perdoa Vou viver Me desculpa Vou viver Só que a minha vida é mais do que o mercado E sempre obrigado Vou viver Gratidão Vou viver Gratidão no movimento, por, pra eu pensar na coisa só nunca viver E gratidão por Deus, por saber de tudo que ia acontecer Por isso mesmo que eu vou chegando, fazendo a rima na base Passando, não sei de fazer, mas a lua é de fazer, eu também sou Por isso que com função eu renasso a cada dia E minha luz nada vai parar, não vou buscar mais minha trilha Só que parceiro, cê sabe que é que eu vou chegar a luz do rap e eu abuso Porque você girar só, cê tá limpando toda a terra e eu sou a borboleta que acabou de sair do casulo Mas não tem problema que a gente vai de azimô por todo lugar O sol é muito grande e nada nessa terra pode alcançar E eu alcançarei tudo que tá aqui, yeah Sabe que eu agradeço por cê tá pra me ouvir, yeah Você é o sol, sou girar sol e eu vou até o fim Preciso de você, mas você também precisa de mim Vou por outros lá e eu não sou pirata, mas aprendi a dominar todos os sete mais Hoje eu nem ia rimar, mas eu sei que não é tipo assim Todos os dias eu prego e não nego que essa vida nunca foi sobre mim Foi sobre poesia, foi sobre correria Se nunca foi sobre mim, se nunca foi sobre o fim Porque hoje seria, saca sobre o fim já Só tanto nunca deveria parar, yeah Por isso que eu agradeço todos que param aqui pra me escutar E é desse jeito, saiba que eu faço rima e é com meu sentimento Mesmo não sendo sobre você, entenda que você é um importante instrumento Real, terceiro, terceiro Aura, né, como eu diria o peixe Para o ímpar entre os monstros Barretinho começa, duas divas, quatro vezes de cada E aí E aí J.R. assistindo ciência Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar J.R. assistindo ciência Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas vem inom come 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 Sabe que eu tô na sua frente Barreto inteligente Eu nem precisava de autofone Porque minha voz é linda e isso é naturalmente Você sabe mais que tudo que eu faço é pura Impropriação e barulhos é o paldeirão Botelhava e um anjo cantar Onde segue ele com o mic na mão Anjo cantar e eu sou essa prova Por isso que eu tô nessa levada Só que esse anjo aprendeu a voar Enquanto as nossas asas cortadas Mas isso não importa Porque eu continuo aqui rimando Só que cada verso que eu derramo É minha alma e um pouquinho sangrando Gosto com a draca na garupa Cê não ganha a ruta Minha rima não é segura Quando eu explico, mano, eu não primo Mas tenho que botar o cara na sua bunda Só de dia eu gosto freestyle Você tá ligado que não tinha aqui na palha Infelizmente eu não queria Mas eu vou ter que tirar você dessa batalha Cê não queria só te parecer Agora você vai conseguir de me entender Que na verdade é o seu querer Só que eu te mostro que querer é poder É apenas o seu verdade Por isso não me guia no ritmo na segunda Você falou se eu quiser pra eu poder te ser Vai sair com 37 na bunda Eu tava a você fazer e não posso falar Você tá falando se vai vencer Mas quando eu tô aqui vou te derrubar Tenho duas marias na minha casa Então me escuta Faz uma draca na garupa Uma hora e a outra luta Eu entendi que você veio dizer que parceiro Voltei a me derrubar Só que não entendi que a Maria é forte Com a minha oração eu posso levantar Conheço meu parceiro Que eu sempre faço isso pro fim Tem duas marias, tem várias por lá Só que só um vai me matar ele sim Você mata a MC Mano, isso eu não ouvi Você sabe que dessa vez que eu vi Meu mano vem, 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 vem Você mata a MC Só com barretta MC Ele não mata Ele traz viva pros que não tem Yeah 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 Não precisa fazer minha voz Eu sempre fiz o verso na calma Mas quando eu descobri o hip hop Eu não tinha a vida E ele me dava a alma Então eu decidi que ia gastar Todo meu tempo Fazendo tudo mais Que não era minha felicidade Por isso mesmo que me amou É que eu vou morrer Eu vou morrer Sempre falando a verdade E aí família Lembrando que esse é o terceiro round Certo? Só um passo A volta o consciente Com vontade Chega Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou da cima Do Barreto Diferentemente Coderão Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima Da Maria É isso Vamos ocupar o sol consciente Certo? Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima Do Barreto Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima Da Maria A Maria representa demais Barulhos pra Maria E Coderão Barreto Cosa Cosa Barulhos 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 Barulhos